Essa caveira significa... Pre-rigo! Ouviram bem? Pre-ri-go! Por exemplo, se virem uma caveira em uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra! Assim, assim, assim! E depois vão esbugalhando os olhos, a língua... Para fora! Até aqui! Até aqui! Morrem!